Olá, bom dia, seja bem-vindo a essa edição do A Notícia de Frente, hoje quinta-feira, dia 27 de junho de 2019, eu tenho o prazer da companhia do professor Lourenberg Alves e do Lúcio Sorge. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio Sorge, bom dia, telespectador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, professor Lourenberg, bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Eu quero começar, antes de saber os destaques de vocês de hoje, eu quero ir aqui a uma notícia, na verdade, que acaba repercutindo se o crime compensa ou não, mas isso a nível nacional. A Justiça do Distrito Federal autoriza senador em prisão domiciliar a passar férias no Caribe. O senador é o Assir Gugax, que responde por crimes contra o sistema financeiro. O político vai para um resort em Aruba, onde a diária custa, em média, 4 mil reais. O senador Assir Gugax, do PDT de Rondônia, que cumpre pena em regime aberto e dá expedientes no Congresso, recebeu autorização da Justiça do Distrito Federal para passar férias em um resort na ilha de Aruba, no Caribe. A viagem está prevista para o dia 17 de julho a 3 de agosto. A medida que também recebeu o parecer favorável do Ministério Público do DF, tem o poder de suspender temporariamente a execução da pena aplicada ao político durante o período em que ele estiver fora do país. Em outubro do ano passado, o Gugax foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por crimes contra o sistema financeiro. De acordo com a denúncia, o senador teria obtido, mediante fraude, um financiamento junto ao Banco da Amazônia e se apropriado de 525 mil reais. E aí, nesse caso, o crime compensa e compensa muito. Pois é, não é? Quando ele está preso, ele tem determinadas restrições, né? Restrições de voltar para casa cedo, não pode ficar até tarde. Frequentar bares. E lá, no resort, em Aruba, vai ter bar, né? Com certeza. Nas férias. Olha, olha, é muito equivocada. Mas ele não vai precisar respeitar nada. Por um motivo simples. Você acabou de citar aí, Nayara, o seguinte, que a pena dele, enquanto ele estiver curtindo a vida lá no Caribe, a pena dele estará suspensa. Portanto, ele não tem que cumprir medida nenhuma. Não é isso? É verdade. Ele não precisa se limitar aos bares, restaurantes e boates dentro do resort. Pois é, isso acaba nisso. Você que conhece o Caribe não precisa ficar lá dentro. Tem outros, né? Tem outras coisas para fazer. Mas não é só eu, você também, o professor também. Mas isso discredencia a justiça, deixa aí o brasileiro cada vez mais incrédulo em relação à nossa justiça? Pode até ter amparo legal, pode até ter amparo legal, mas o cidadão aí fora, ele enxerga isso como uma imoralidade. É um espetáculo vergonhoso. Ou seja, tudo bem, o camarada aí, o cidadão, o senador, ele tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas ele está cumprindo pena por quê? Porque ele fraudou o sistema financeiro nacional para ter benefício próprio. Muito provavelmente, muito provavelmente, utilizando o cargo que lhe foi conferido por um mandato popular. Como que não desacredita? Lógico que desacredita. E esse, esse, é só um exemplo. Existem tantos outros por aí. Aqui em Mato Grosso, nós temos uma penca de exemplos nessa linha aí, né? Aquilo que deixa o cidadão revoltado, indignado. Porque ele vê o seguinte, que quem enfia a mão nos cofres públicos, quem recebe propina, quem paga propina, acaba sendo beneficiado. Não é isso? Exatamente. Ou talvez seja por isso que a delação é premiada, né? Porque não é um castigo, né? Muitas vezes eles recebem e é prêmio. Como, como, é de Rondônia, a figura? De Rondônia. O figurão aí, da República, é de Rondônia, né? Como ele aí, como o senador lá de Rondônia. E só para deixar a população mais chateada diante de uma situação dessa, eu queria aqui mostrar a foto, aqui direto na nossa tela, o nosso telespectador vai ter acesso, a foto do resort no Caribe do senador ali, ó. Esse é o resort que tem a diária a 4 mil reais, então, preso em regime domiciliar. Ali é um chalé, não é? São vários chalés. O Bangalô, Bangalô, na beira do mar. Então, um preso em regime domiciliar, ele saiu em maio deste ano, foi progressão, teve a progressão. O Bangalô será a oca do senador, é isso? Isso mesmo. Me perdoe os indígenas, né? Por usar essa, por fazer essa comparação, né? Mas olha o prestígio, e é um tapa na cara, você falou muito bem, é um tapa na cara do cidadão, daquele que cumpre rigorosamente os seus deveres, as suas obrigações, dá uma situação dessa. Ele estava preso, há regime fechado, ou regime aberto, não importa, ele está preso. Preso não tem e não pode conceber ao preso uma liberdade desse tamanho. O que é mais grave ainda, Lúcio, ele continua filiado ao partido político, não foi sequer punido pelo partido político. Pelo PDT. Exatamente. Então, quer dizer, são coisas que o cidadão, que volto a repetir, que religiosamente cumpre as suas obrigações, não aceita uma situação dessa. É muito complicado. Agora, o senhor dizia ontem aqui, professor, o senhor citou aqui, no programa de ontem, que para os ricos, a justiça funciona. Funciona. Funciona bem, né? É verdade. Com badalação no Caribe, não é isso? E aí? Só que para os outros, não funciona. Não funciona. Teve uma época nesse país, isso já mudou um pouco, mas não mudou tudo. Teve uma época aqui nesse país, que fazia uma outra comparação, né? Diz que a justiça aqui não funcionava para três P's, não é? Posso falar os três, será? Pode. Pode, claro. Preto, pobre, e qual que é o outro P? Não preciso falar, todo mundo sabe. É, esse daí. É. Vamos seguir então, falar se o crime compensa aqui, ó, do nosso estado de Mato Grosso. Eu vou com essa matéria do GD. O Ministério Público pede bloqueio de 77 milhões de Silval Nininho e mais quatro. O Ministério Público Estadual ingressou com uma ação civil pública contra o ex-governador Silval Barbosa e o deputado estadual Nininho do PSD para bloquear 77 milhões de bens dos atos de improbidade administrativa envolvendo aí a fraude na licitação que envolveu a concessão da rodovia a MT 130, no trecho de 122 quilômetros entre Rondonópolis e Primavera do Leste, aí na região sul do estado. Essa matéria aqui é do Pablo Rodrigo, do Gazeta Digital. Além de Silval e Nininho, o pedido também atinge o ex-secretário Arnaldo Alves de Souza Neto e Genésio Nunes de Oliveira, os empresários Eloy Bruneta e Jurandir da Silva Vieira, além da empresa Morro da Mesa Concessionária e construtora Triplo LTDA. O pedido de bloqueio foi do promotor de justiça Célio Fúrio. Seria pela acusação de enriquecimento ilícito no valor de 7 milhões que teriam sido desviados. E aí a gente, vamos explicar o que são esses 7 milhões. Sim. Esses 7 milhões, eles estão presentes lá na delação de Silval Barbosa, não é isso? Silval Barbosa disse que esses 7 milhões foram pagos a ele como forma de propina, por conta lá da licitação dessa rodovia que foi pedagiada, que foi privatizada para familiares do deputado de Ninho. A empresa pertence a familiares dele. E aí os 7 milhões aí, o promotor disse que quer que isso seja corrigido e mais esses 70 milhões aí a título de danos morais. Essa é uma história, é uma história antiga, que precisa ser apurada, não é isso? Quer dizer, é o seguinte, para ganhar a concorrência lá da rodovia tinha que pagar o pedágio? O pedágio? Não, o pedágio não, é propina, não é? Propina. Tinha que pagar a propina de 7 milhões de reais, como foi a denúncia aqui do ex-governador Silval Barbosa. E esse caso também chegou a ser investigado pela Polícia Federal, porém, por decisão do Supremo Tribunal Federal, foi remetido para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E atualmente a Controladoria Geral do Estado também tem processo administrativo aberto para responsabilização por possíveis fraudes. Ela apura se a empresa, além do pagamento da propina, atentou contra os princípios da administração, fraudou licitações e contratos e prestou serviços irregulares. Será que só o pagamento de propina não atenta contra os princípios da administração? É que de repente ocorreram outras fraudes também, além dessa aí do pagamento da propina para ganhar o contrato. E deve render bem, não é? Deve render muito bem essa rodovia pedagiada, porque para pagar uma propina de 7 milhões, e Silval diz o seguinte, que parte desses 7 milhões serviu para o pagamento de propina a outros agentes públicos. A corrente é grande, viu, professor? Não fica só nos dois. Não, tem que distribuir. Tem que distribuir porque senão um entrega o outro, não é? Um entrega o outro. Acho que é por aí. E aí o Silval também disse que o montante foi utilizado para pagar dívidas com o operador financeiro, ele de novo aí, Valdir Piran. Agora eu quero saber quais são os destaques de vocês. Professor, vamos começar com você. Maiara Lúcio e amigo telespectador, já está no Senado, foi aprovado na Câmara Federal, está no Senado, a PEC 91 de 2019. Essa PEC trata exatamente da modificação do trâmite ou da tramitação na Casa, porque o Senado sempre reclamou de que ele fica muito apertado para aprovar uma medida provisória. E nesse sentido, veja, amigos, só para trazer como observação, a medida provisória da reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro, que tem um prazo constitucional de 120 dias, a comissão especial mista do Congresso Nacional, ficou com essa medida provisória durante 96 dias, Lúcio. E só depois de 96 dias que mandou para o plenário da Câmara, que foi apressadamente aprovar a medida e também de forma apressada lá para o Senado aprovar ou não aprovar. O Senado sempre reclamou disso. Pois bem, essa PEC trabalha exatamente para dividir o tempo dessa tramitação em cada uma dessas casas. Esse é o tema do meu comentário. E o seu Lúcio? O meu destaque é para dizer que o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, acusou o golpe. Sentiu o baque. Isso em função de uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, que de forma definitiva negou o recurso de Blairo Maggi, no caso lá dos processos que são movidos contra ele na Operação Ararate. Blairo Maggi não queria de jeito nenhum ser julgado pela Justiça Federal, pelo juiz Jefferson Schneider, mas vai ter que se conformar. O processo contra ele lá na Operação Ararate vai ficar na Justiça Federal e não vai ser remetido à Justiça Eleitoral como a defesa de Blairo Maggi estava querendo. E o que mais preocupa a ele é a denúncia gravíssima da compra de vaga lá no Tribunal de Contas, aquela famosa compra de vaga do conselheiro afastado Sérgio Ricardo, que teria custado a bagatela de 12 milhões de reais. É o destaque de hoje. Certo. Vamos falar agora de um parlamentar, um deputado federal polêmico, que adora se envolver em polêmica. Vocês sabem de quem eu estou falando? Sabe, Lúcio? Eu acredito que sim. Deputado federal, não é isso? Foi senador, não é esse? Mas teve o mandato lá de senador questionado, porque ele era segundo suplente, virou primeiro, assumiu no lugar de Pedro Taques e aí o outro que era o primeiro suplente virou segundo, que era de Sinop, o Paulo Fioza. É o imperador das redes sociais. É o imperador das redes sociais. Na trilha, na trilha de quem? Do Carlos Bolsonaro, é isso? Isso. Do Carlos Bolsonaro, não é isso? Bate duro, não tem assim, um pouco destemperado, várias vezes não mede as palavras. Muitas vezes, né? E acaba tendo problemas por isso. Mas eu não vou contar a notícia não, vou deixar para você. É o deputado José Medeiros, do Podemos, que se envolveu em mais uma polêmica. Olha só, o deputado é acusado de ser homofóbico e machista. Isso aconteceu na terça-feira, durante a sessão da Comissão de Direitos Humanos, na Câmara. Na ocasião, o jornalista Glyn Greenwald, que é do site The Intercept, foi ouvido sobre os vazamentos de conversas entre o procurador Deltan Dallagnol e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato. Na sua fala, Medeiros se referiu ao deputado federal David Miranda, do PSOL do Rio, marido de Glyn, como sendo um parceiro sexual. Vamos acompanhar esse vídeo. Para derrubar o PT. Mais uma. O senhor tem comprovado que conlui com o Snow, o espião russo. O senhor também é um espião? Presidente, tem sido comum aqui isso. Eu preciso que recomponha meu tempo. Preciso que recomponha meu tempo. Eu sinto... Gente, é... Eu preciso que recomponha meu tempo. Deputado José Medeiros, por favor, pode concluir. Eu preciso que recomponha. Pode concluir. Olha, por favor... Por favor, deputados, nós temos... Nós temos muitos inscritos ainda. Vamos concluir. Deputado José Medeiros, por favor, com a palavra. Não é engraçado, é um desrespeito com o jornalista. Deputado José Medeiros, por favor. Isso deixa de ser engraçado até. Fica quietinho aí, deputado José Medeiros. Deputado José Medeiros, por favor, conclua. Fica quietinho. Presidente, por favor. Ele só perguntou, deputado. Por favor, deputado. Conclua. Tá bom. Continuando, presidente. O senhor se considera imparcial? O senhor recebeu, adquiriu, comprou informações sobre políticos brasileiros, notadamente o deputado Jean Wyllys. O senhor o chantageou, caso tenha recebido informação, para que ele renunciasse o mandato? Nove, o senhor fez algum acordo financeiro ou não com o ex-Big Brother Jean Wyllys, para que ele renunciasse em favor do seu parceiro sexual? E a última, a interferência da... Gente, por favor. A interferência... Já termino, vou terminar. Deputado, isso é... Por favor, gente. Preconceituoso! Ele foi acusado! Serrou o tempo. Gente, por favor. Ele só... Ele só... Ele só... Ele só... Liberdade de crackle... Liberdade de crackle... porque depois em resposta, muita gente aí, como vocês viram, se manifestou falando ah, que isso, por favor, retira essa palavra parceiro sexual, né, da pergunta. E ele falou, e muitas mulheres se manifestando, e ele falou o seguinte, que parassem de ovulação, foi isso que o deputado José Medeiros falou. E vamos acompanhar agora a resposta do jornalista, do Glim, o que ele respondeu para o deputado José Medeiros do Podemos. Vamos lá. Sobre, acho que essas palavras sobre meu marido, eu vou simplesmente anotar que o STF, na semana passada, disse que homofobia é agora um crime. E essa obsessão que o deputado tem falando sobre chanteagem e vida sexual não é a primeira vez. Acho que isso é um pouco estranho, deve ser examinado, mas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos e todos os países na Europa, agora, casamentos, é legal. É totalmente igualdade. Então, meu marido é meu marido, independentemente, qualquer desejo. Desejo, você está pensando sobre sexo e nossa vida sexual. Ele é o colega aqui na Câmara e ele é meu marido. Então, vamos discutir a coisa que estamos aqui para discutir. Bom, ele falou aí o português, na verdade, um pouquinho ruim, mas ele falou o seguinte, que não é a primeira vez que o deputado se refere à vida dele sexual. E aqui no Brasil, nos Estados Unidos e outros países da Europa, o casamento é legal. Ele falou o seguinte, o Glim, meu marido é meu marido, independente de qualquer desejo, e você está pensando sobre sexo, a nossa vida sexual. Vamos discutir outras coisas, vamos discutir o que viemos aqui para discutir, que foram as mensagens divulgadas pelo The Intercept. A assessoria do deputado Medeiros afirmou que o parlamentar aguarda resposta sobre questionamentos feitos ao jornalista para melhor esclarecimento do processo que considerou ilegal, parcial e pouco transparente. Aí no Twitter, a matéria do GD, do portal Gazeta Digital, no Twitter o José Medeiros foi lá, o imperador das redes sociais, foi lá no Twitter e fez o seguinte questionamento. Hoje, perguntei ao Glim se ele havia feito alguma negociação com o ex-Big Brother, do Big Brother, visando que é o João Ilhas, que ele se refere, aí o Twitter dele, visando beneficiar com a renúncia dele, seu parceiro sexual que ficou com o mandato. Me chamaram de homofóbico e vão pedir minha cassação. Vocês concordam com ele? Até o fechamento da edição do Gazeta Digital, o fechamento, na verdade, desta matéria foi ontem, ele tinha recebido 77% dos votos dos 91 mil votantes que sim concordaram que ele foi homofóbico. Agora, a bacharia lá, a bacharia foi tão grande, mas tão grande, que o presidente da comissão lá de direitos humanos e de minorias fez até o seguinte, fez uma solicitação à taquigrafia, para que retirassem os termos ofensivos da taquigrafia, do tamanho da bacharia. Será que o deputado José Medeiros acha que isso é bonito? Ele está o quê? Jogando para a plateia. Deve ser para a plateia dele, não é? Para quem? Para os 77%? Mas os 77% foram contrários a ele. Ele fez o seguinte questionamento no Twitter. Ah, foram contrários. Se acharam que ele foi homofóbico e queriam a cassação dele aí, os 77% até o fechamento ontem do jornal A Gazeta, dos 90, em torno de 91 mil votantes, falaram que sim, ele tinha sido homofóbico e 23% falaram que não. Pois é, então o discurso que ele fez lá, discurso não, as palavras que ele utilizou lá, os termos chumos que ele utilizou, foram para os 23%, não é isso? Não é? Sim. Exatamente isso. Quer dizer, e não é o seguinte, não é a primeira vez que tem um problema parecido com esse com o deputado José Medeiros. Ele já é alvo de uma representação na comissão de ética por ter empurrado o colega Aliel Machado no PSB. E ontem, ontem estava prevista acontecer a primeira reunião de instauração do processo e o sorteio da lista tríplice para escolha do relator que pode vir a ler o seu pedido de cassação. Esse é do outro caso ainda. Esse é do outro caso. Não é dessa baixaria. Porque é o seguinte, ali nós estamos onde? Na Câmara Federal, não é isso? Tem necessidade do deputado José Medeiros se comportar da forma que ele se comportou? Ele está servindo a qual senhor quando ele faz isso? Porque é o seguinte, porque ele pode até discordar do jornalista lá do Glim, questioná-lo. Agora o seguinte, tudo tem limite, não é? Tudo tem limite. Tanto é assim, tanto é assim que ele teve que ser ignorado em vários questionamentos considerados assim como totalmente descabidos. Não é isso? E aí o seguinte, teve que ouvir lá, lá, lá na comissão, ele ouviu gritos, homofóbico, machista, porque foi dessa forma com que ele se comportou. Esse é o entendimento, não só meu, do senhor, da Nayara, mas, por exemplo, de quem foi lá nas redes sociais do deputado José Medeiros. De cada dez pessoas, praticamente oito criticaram, censuraram o posicionamento que ele teve. E o pior de tudo, Lúcio, é que ele é um deputado federal e o jornalista é um visitante. Foi convidado para prestar esclarecimento. Ou seja, o dono da casa tem que respeitar o visitante. No entanto, não foi isso que foi visto. É exatamente essa linha. Por que não questionar se aquilo que está sendo publicado é verdadeiro ou não? É esse o papel do parlamentar. No entanto, não foi feito isso. Ou seja, o Medeiros teve, o José Medeiros, quando o senador, Lúcio e Nayara, é amigo telespectador, teve um desempenho, ele foi muito assíduo naquela comissão especial que analisava o pedido de cassação de uma dada da presidente Dilma. Ele foi um dos mais assíduos parlamentares naquela comissão. Estava presente em todas as sessões. E participou de todas as sessões. No entanto, quando é eleito deputado federal, já aprontou duas ou três vezes que é reprovável ao meu juízo. Aquela de chamar o colega de trabalho de vagabundo e aí foi para cima. Foi o termo que ele utilizou para o aliel. O aliel, exatamente. Que é deputado federal. Como ele. Exatamente. Não respeitou nem o colega. Isso é muito grave ao meu juízo. E é exatamente por conta disso que ele foi parar lá na comissão de ética. Por conta do destempero verbal. Não é isso? Exatamente. Parece que tem uma necessidade, uma necessidade muito forte de aparecer, não é? De jogar para a plateia. Para a plateia. De ficar de olho nos holofotes. Só que esses mesmos holofotes estão servindo hoje para censurá-lo. Que bom. Para dizer, olha, e aí deputado, não vai cair a ficha? Tudo tem um limite. É o limite do bom senso, da conduta, da ética e do não preconceito em relação, principalmente, um homem esclarecido, um político, um porta-voz da sociedade. De educação também, não é? Com certeza. Com certeza. Porque ele desrespeitou, ele desrespeitou, independente da posição do jornalista, se o deputado José Medeiros não concorda, se ele acha que o jornalista está servindo A, B ou C, mas que coloque isso de uma outra forma. Não é isso? Exatamente. Pressione com perguntas. É. Com perguntas que necessariamente não precisam ter um caráter ofensivo. Exatamente. Pode ser incisivo, pode ser duro no questionamento, mas não pode perder o respeito. Com certeza. Vamos aqui a uma matéria do GD, do Gazeta Digital, falar do ganha-tempo. O Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu parecer pela rescisão do contrato do governo com as empresas que administra, com a empresa que administra sete unidades do ganha-tempo no Estado. O parecer é com base no processo que aponta irregularidades na concorrência pública para implantação, gestão, operação e manutenção das unidades. Para o Ministério Público de Contas, o contrato no valor de R$ 3,908 milhões deve ser rescindido, não, de R$ 398 milhões, perdão, R$ 707 mil, deve ser rescindido com a empresa vencedora, uma vez que foram encontradas falhas graves no processo licitatório referente à irregularidade fiscal, apresentação de documentos e na pontuação da empresa vencedora. Então, aí o ganha-tempo que tem, na verdade, que é um serviço bastante criticado pela população e caro, é um serviço caro, que o Estado paga bem caro por esse serviço. Não é, Lúcio? Quanto cada consulta ali no ganha-tempo é R$ 17,00, não? R$ 19,00. R$ 19,00. Na licitação, professor, esse custo era de R$ 13,30. Mas sabe daquela outra palavrinha que é mágica, que é mágica no poder público? Aditivo. Fizeram um aditivo logo depois, logo depois da concorrência. E aí, esse valor de R$ 13,30 pulou para R$ 19,00. Sabe quanto é o valor do contrato? Quanto era o valor do contrato? R$ 398 milhões. Aí, nesse pequeno aditivo, ele foi para R$ 461 milhões. E temos matéria sobre isso daqui a pouquinho aqui também, na Notícias de Frente, vamos mostrar. Sobre isso aqui. Sobre o ganha-tempo, sobre a decisão. Aí, só com mais um detalhezinho, eu comentei isso com a Nayara ontem no Jornal do Meio-Dia, numa auditoria aí, eles levantaram o seguinte, que em 86 ou 87 mil atendimentos, essa empresa aqui, se eu não estiver equivocado, é o Consórcio Rio Verde. Me corrija aí, Nayara, mas acho que o nome da empresa é isso aí, Consórcio Rio Verde. Em 87 mil atendimentos, o levantamento que foi feito por uma auditoria demonstrou que eles, a façanha deles, olha, eles são espetaculares no trabalho que eles fazem. Eles conseguem algo que as pessoas resistem em acreditar. Essas 87 mil pessoas, professor Lundemberg, sabe em quanto tempo que elas foram atendidas? Desde a retirada da senha até a finalização do atendimento? Menos de 30 segundos. Isso é uma façanha. 30 segundos? Menos de 30, no máximo 30 segundos. Tem 87 mil casos iguais a esse, em que a pessoa, da retirada da senha até o atendimento final, até a finalização do atendimento, demorou no máximo 30 segundos. É isso? E daqui a pouco a gente vai mostrar a matéria completa. Lúcio, e professor, eu queria falar sobre a greve da educação. Nós falamos ontem aqui de que o Sintep tinha bloqueado a BR-364. Daí, ontem, na verdade, nós falamos, foi ontem, né? Foi ontem. E ontem de manhã houve um novo bloqueio, mais dessa vez lá na Cefaz. E o governador Mauro Mendes traça plano B para atender professores e deve impor condições à melhora salarial. Paralelo às discussões pelo fim da greve dos servidores na educação, o governador Mauro Mendes e sua equipe econômica formatam uma proposta para garantir o cumprimento da Lei 510-2013, principal reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, o Sintep. O adiantamento da pauta, no entanto, deverá ser condicionado à melhoria dos indicadores do Estado no índice de desenvolvimento da educação básica. Atualmente, a nota geral de Mato Grosso é de 5,8, abaixo da projeção nacional para 2021. Na manhã de terça, por meio de uma carta aberta, o governador Mauro Mendes cedeu em três pontos da pauta de reivindicação dos grevistas, que estão paralisados desde o dia 27 de maio. A proposta de Mendes, no entanto, não inclui o cumprimento da Lei 510 nem o repasse da RGA. E eu tinha visto uma fala também do Valdeir, do professor Valdeir, que é o presidente do Sintep, dizendo que a RGA e o cumprimento da Lei 510 são pontos inegociáveis junto com o Sintep para o fim dessa greve. Então, está bem difícil a gente ter aí um desenrolado dessa greve, né, professor Ilúcio? Isso significa dizer que aqueles três itens, entre os quais um terço de férias para os professores contratados e mais 115 milhões, que é isso que o governo está investindo na melhoria das escolas, apesar disso a greve continua. Até porque, Nayara, aqueles dois itens, aí é que é preciso dialogar, conversar, negociar. E o Sintep está trabalhando com aquilo que nós já falamos aqui em outras oportunidades, né, Lúcio? Precisa de uma motivação para sair da greve. E a motivação tem que ter atendido um desses dois itens. O RGA, eu até concordo, Lúcio, com o RGA o governo não vai atender, porque ao conceder o RGA para uma categoria do funcionalismo, tem que estender esse RGA para todas as outras categorias. Isso vai ficar muito elevado o preço de tudo isso. Já o reajuste de 7,69%, que corresponde à legislação de 2013, poderia, sim, ser negociado. Eu volto a insistir naquela proposta que se teve quando o Sintep, juntamente com alguns parlamentares, se reuniram, Lúcio, lá no Ministério Público e decidiram por uma pauta mínima de onde que era parcelado, ou esse índice percentual de 7,69% seria desmembrado em vários pagamentos, diluídos em vários pagamentos, 5, 6, 7, 8 pagamentos. Seria o ponto inicial, Nayara, a meu juízo, de uma conversa a respeito dessa greve, Lúcio. Não é o aceitar a proposta, mas é o ponto inicial, um ponto de partida para a conversa, para a negociação. Você tem que, quando existe negociação, não é monólogo, mas é de fato um diálogo, onde as partes falam e as duas partes parecem que não estão falando, porque de um lado o Sintep... Não, não, até falam, até falam. Mas longe e distante. Até falam, mas não estão convergindo, não é isso? Exatamente. Porque os professores querem o pagamento dessa progressão de 7,69%, que é a lei lá do governo Silvão Barbosa. O governo do Estado diz que não tem condições de pagar. Aí o Sintep utiliza a lei. Falam, olha, o governo não cumpre a lei. Aí o governo do Estado, por seu lado, ele se apega na Constituição, porque teve uma PEC, um projeto de emenda constitucional que foi aprovado, que é aquela do teto de gastos, que está hoje na Constituição, onde diz o seguinte, olha, se não tiver equilíbrio, se tiver estouro aí nos gastos com o funcionalismo, não pode pagar, não pode dar reajuste, não pode dar reposição. Então, tem a lei de um lado e tem a Constituição do outro. A lei usada pelo Sintep, a PEC do teto de gastos, utilizada pelo governo. E aí é o seguinte, existe o impasse porque os professores não estão dispostos a voltar para a sala de aula se não tiver pelo menos um aceno de que o governo poderá negociar aquilo que eles estão pedindo. Ou seja, o governo teria que conceder alguma coisa em relação à reivindicação que está sendo feita e o governo diz, pelo menos até aqui, tem dito que não vai fazer isso, não porque não quer, mas porque não pode e porque não teria condições financeiras para tal. É o resumo da ópera. Então, dificilmente esse impasse, se continuar com essa toada... Até aqui o quadro é esse, até aqui o quadro é esse. É isso, atendeu lá três reivindicações, não é isso? A reforma de 400 escolas, o pagamento lá de um terço de férias para os contratados, não é isso? O chamamento também. E tem lá o chamamento de concursados, não é? Só que isso daí, para o Sintep, não resolve. Eles querem saber lá do 7,69%, pelo menos isso. Certo, vamos fazer então nossa primeira pausa do dia, vamos ao intervalo. Na volta a gente continua com o programa Notícias de Frente. Tem ainda para discutir aqui o VLT, não saia daí. E voltamos com o programa Notícias de Frente. Então, vamos saber com o Lúcio quem são os nossos cúmplices, os nossos parceiros da NF. Lúcio, quem são? Do A Notícia de Frente. É o Adilson, lá de Rondonópolis, Beto Souza, Tenente Nobre, Túlio César, do Jardim Independência, Gelson, do Parque Atalaia, Carolina, o Edmar Rogério, do bairro Jardim Universitário, Walter, do residencial Dom Bosco, João Rosa, lá do bairro Dom Aquino, Carlos Alberto, do Aclimação, Zé Carlos, do Renascer, que é assíduo aqui no ANF, o Everson, lá de Várzea Grande, Conceição, do Itapajé, Lucas Meira, de Guarantã do Norte, Ivo Nildo, do bairro Carumbé, o João, de Rondonópolis, Christian David, do Jardim Santa Amália, o Alex, a Maria Lúcia, de Várzea Grande, Messias Marques, Wagner Barros, do residencial Ilza Terezinha, o Ildo Estadeu, do CPA, Silvano, do Pedra 90, Jair, do Nova IP de Várzea Grande, o Wesley e o Rodrigo, do residencial Marechal, os parceiros aqui do A Notícia de Frente. Professor, temos mensagem? Temos, Nayara. Bom dia. Bom dia, Lúcio, Nayara e Lourenberg. Eu apoio o governador não investir mais no VLT. Muito dinheiro do investido para políticos anteriores roubar o nosso Estado. E ninguém viu esse valor ser devolvido. Eu apoio que venda o VLT para tampar esse buraco que o consórcio e os ex-governadores fizeram. Vender ou privatizar o VLT. Chega da população do nosso Mato Grosso ficar pagando. É o Joacir de Barra do Búris. Um abraço, pessoal de Barra do Búris. A população aí manifestando, né? Agora, em época de decisão do governo do Estado, a população manifesta o desejo em relação ao VLT, né, Lúcio? Muitos contra, mas também tem muitos a favor. Temos mais mensagens, professor? Tem mais uma aqui? E lembrando que você pode mandar o WhatsApp pelo 999872151, aí na sua tela, o número do nosso WhatsApp do programa Notícias de Frente. Gostaria muito que os senhores jornalistas e analistas políticos explicassem o que é PIB e o que é a arrecadação. Com a palavra, Lúcio Lourenberg, Eli Rodrigo Gonçalves, na audiência do programa, do Tijucal. PIB é o produto interno bruto. Agora, só detalhe aí, professor. A senhora é mais letrada em economia. É tudo aquilo que o Brasil, o país produz, não é isso? Exatamente isso. Em linhas gerais, é a soma de tudo aquilo que o país produz, né? É o produto interno bruto. O senhor fica com a arrecadação, então, não é? Pois é, a arrecadação. E aí nós temos a arrecadação federal, a arrecadação estadual, e essa arrecadação, junto com toda essa arrecadação, está exatamente os nossos impostos. Como é o nome do telespectador, professor? Eli Rodrigo Gonçalves, lá do Tijucal. A arrecadação, em linhas gerais, é tudo aquilo que entra nos cofres públicos e que depois deveria, deveria, deveria voltar em forma de benefício para a sociedade. É com essa arrecadação, é com aquilo que entra nos cofres públicos, que deveriam ser recuperadas, mantidas, construídas as estradas. É com essa arrecadação que devem ser construídas as escolas, os postos de saúde, não é isso? Os hospitais públicos, é com essa arrecadação aí que devem ser pagos os funcionários públicos, não é isso? É com essa arrecadação, essa arrecadação deveria ser suficiente também para se pagar a RGA, a revisão geral anual, mas aí deram pedaladas, não é isso? Até com a ajuda do Tribunal de Contas, que tirou o imposto de renda do cálculo dos gastos com funcionalismo, aí o Estado estourou os limites da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque ele usou mal, usou mal aquilo que entra nos cofres públicos, que é o que você está perguntando, o que é a arrecadação. Explicou, professor? Tudo. Sem nada a acrescentar. Aqui, nenhuma pergunta fica sem resposta, não é isso? Que é isso que é. Agora vai chover, não, agora vai chover, olha mãe, calma, depende da pergunta, né, professor, vamos mudar um pouco, depende da pergunta. E já que o senhor falou aí do VLT, né, anteriormente, vamos agora falar do veículo leve sobre trilhos. A construção do VLT, o edital para o funcionamento do modal, o valor da tarifa e a integração com o ônibus vai depender da Prefeitura de Cuiabá. Quem afirma é o chefe, o prefeito, na verdade, o chefe do Executivo Municipal, Emmanuel Pinheiro. O prefeito também comentou sobre as eleições 2020, ainda em relação ao repasse de 3 milhões e meio de reais ao município para ajudar a pagar parte dos sete meses de salário atrasados dos funcionários da Santa Casa. Confira na reportagem. Bom dia. Em relação à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, o prefeito Emmanuel Pinheiro explica como o município irá repassar 3 milhões e meio de reais para ajudar a pagar o salário de cerca de setecentos funcionários do hospital filantrópico. Apesar da Santa Casa ser uma responsabilidade do Estado, eu não poderia deixar de dar a nossa contribuição. Desde que haja uma autorização, um respaldo legal, e é isso que estamos buscando junto ao TRT, nós estamos prontos, já apresentamos a nossa proposta de ajudar espontaneamente com os 3 milhões e meio a serem pagos em sete parcelas de 500 mil reais a partir do dia 5 de julho, todo dia 5, para ajudar a solucionar de uma vez por todas o drama vivido pelos trabalhadores da Santa Casa com salários atrasados. Em relação ao VLT, o prefeito da capital explica quais serão as regras não só para a construção da obra, como também funcionamento do modal e ainda a definição da tarifa. E aí não só no caso de Cuiabá, como também de Várzea Grande. Se você, como particular, quiser fazer uma obra na sua casa, a prefeitura não tem que autorizar? Olha, como é que o poder público, o ente público, seja ele em nível estadual ou federal, vai fazer uma obra e a prefeitura não vai autorizar? Tem que participar, tem que discutir e tem que autorizar. No meu modo de ver, tanto a prefeitura de Cuiabá como a prefeitura de Várzea Grande, que são obras que vão impactar diretamente na vida de milhares de cuiabanos, de milhares de vazagrandenses. Então, isso é natural e sou totalmente favorável ao VLT. Para mim, o VLT é um mote de desenvolvimento urbano, além da transformação no transporte coletivo. É um mote de desenvolvimento urbano. Era a favor quando o deputado estadual presidia a comissão pela retomada e conclusão das obras do VLT da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e como prefeito da capital. Sou mais defensor ainda do VLT. Para mim, o VLT é um caminho sem volta. E temos que promover o que há de melhor para a população cuiabana, para a população vazagrandense. Sobre a concessão do VLT, é o Estado ou é o município que vai ter fazer? E pode entrar na concessão dos ônibus também ou tem que ser uma concessão separada? É isso, estou falando. São discussões que você tem que ter, que o governo do Estado tem que ter com a prefeitura de Cuiabá e a prefeitura de Várzea Grande. Então, temos que sentar a mesa, até porque a gente está mexendo com a região metropolitana. Não tem como você tomar nenhuma decisão aqui sem ouvir as duas cidades. Tem que ter uma integração do VLT com os ônibus, prefeito? Precisa ter. É claro que você tem, porque a vinda do VLT não vai retirar 100% dos ônibus. Vai retirar aí um cálculo, uma conta de padeiro nos dias que deve reduzir cerca de 30% os veículos da frota de ônibus convencional. Então, sendo essa média um pouco mais ou um pouco menos, é necessário você ter uma profunda discussão de integração. Como que o VLT vai integrar com o transporte coletivo municipal? Como de Cuiabá? Como que o VLT vai integrar com o transporte coletivo municipal de Várzea Grande? Porque o VLT vai substituir o transporte coletivo intermunicipal, certo? Que já tem sua frota própria, se eu não me engano, é de 90 ônibus, 84, 92 ônibus. Esses vão sair para o VLT, acredito que vão sair também, eu não sei qual que é o estudo do governo do estado sobre isso. Mas as linhas municipais continuam operando normalmente. Em relação às eleições 2020, o prefeito de Cuiabá diz o seguinte, A pré-candidatura do filho dele, o deputado federal Emanuelzinho, do PTB, na cidade industrial, não é uma negociação para o Democratas apoiar a reeleição de Emanuel Pinheiro em Cuiabá. Não existe moeda de troca envolvendo Cuiabá. Cuiabá é inegociável. Com apoio de Juarez Emílio e imagens de Edil São Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Então o prefeito falou do VLT e de eleições 2020 também. E falou da licitação. E da licitação. Dos ônibus. Aí eu gostaria só de levantar um questionamento. O prefeito colocou ali o seguinte, que com o novo modal, seja ele o VLT, que é defendido pelo prefeito Emanuel Pinheiro, mas que o secretário de mobilidade urbana dele, o Antenor Figueiredo, já tem informação que o VLT não sai, apesar do prefeito ser um ferrenho defensor do VLT. Seja o VLT, seja o BRT, se o governo do Estado acabar optando por esse modal, o prefeito Emanuel Pinheiro disse o seguinte, que vai diminuir 30% dos ônibus convencionais. Correto? Ele disse isso. Disse isso. Nós temos hoje 400 veículos, pelo menos aí, na frota das empresas. Então, é o seguinte, parariam de circular 120 ônibus, ok? São 120 motoristas a menos. Menos combustível para esses 120 veículos. Os empresários não vão ter que se preocupar com os pneus desses 120 veículos, né? Dá o quê? Quase 800 pneus. Depois disso, tem outros custos também, não é? Tem outros custos. E aí? E a tarifa? Continua a mesma? Nos 4,10? Com toda esta redução de custos? É um questionamento que tem que se fazer. Mas por que se brigou tanto para essa tarifa ir para 4,10? Tudo bem, nesse momento, ok. Mas e aí? Quando retirar tudo isso? Continua do mesmo jeito? Se reduz o gasto, se reduz o custo. Vai reduzir o gasto? Vai ter uma nova planilha? Como é que vai ser isso? Não é? É, ficam esses questionamentos. Porque o ideal era realmente que houvesse essa redução diante da redução dos custos, né, Lúcio? É, na verdade, seguindo a lógica. Já que a gente falava aqui no prefeito, o Emanuel Pinheiro, só registrar aqui uma outra informação. Não tem nada a ver com o BRT, com o VLT. Tem a ver com uma denúncia. Uma denúncia contra o prefeito Emanuel Pinheiro e o filho dele, o deputado federal Emanuelzinho, por uso da máquina pública nas eleições de 2018, foi arquivada pelo Ministério Público de Mato Grosso. A denúncia foi protocolada na Polícia Federal, que encaminhou ao Ministério Público Estadual. Porém, não existiriam provas e nem indícios dos possíveis crimes que ambos teriam cometido. Apesar disso, essa história aí, ela bate com os rumores de que o ex-secretário de Saúde, Ruarque Douglas Correia, que teria proposto relatar tais fatos ocorridos durante o período eleitoral, onde teria ajudado a captar recursos ilícitos que teriam financiado campanhas eleitorais via Caixa 2. E esse acordo agora estaria em fase de negociação com o Ministério Público Federal, aqui em Mato Grosso. E o ex-secretário Ruarque Douglas Correia, só para relembrar, foi preso lá naquela Operação Sangria, que investiga um esquema de corrupção na saúde pública, tanto no Estado como em vários municípios aqui de Mato Grosso. E repercutindo só brevemente o que o prefeito falou das eleições de 2020, de que não há aí uma moeda de troca, um apoio, ele não quer o apoio do Democratas, não quer fazer Cuiabá essa moeda de troca, quer fazer a cidade uma moeda de troca. Lúcio, vamos então para o seu destaque? Vamos lá, Nayara. O meu destaque de hoje é para dizer que o ex-ministro Blairo Maggi acusou o golpe, ele sentiu o baque. E eu estou dizendo isso porque o STF negou o recurso dos advogados de Blairo Maggi e os processos da Ararat ficam na Justiça Federal. Os processos contra o ex-ministro, que era tudo, tudo o que Blairo Maggi não queria. A primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração do ex-ministro Blairo Maggi, que pedia para que as investigações em relação à Operação Ararat fossem remetidos para a Justiça Eleitoral. E aí, com esta decisão, os autos, os processos dessas investigações, que envolvem Maggi, serão remetidos de imediato para o juízo da 5ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Mato Grosso, lá onde fica o temido juiz, temido parece que por Blairo Maggi, o temido juiz Jefferson Schneider. E, além da questão de ordem, que buscava se amparar no entendimento da própria Corte do Supremo de que crimes comuns, conexos a crimes eleitorais, deveriam ser remetidos à Justiça Eleitoral, Blairo Maggi ainda buscava fazer com que as investigações envolvendo... Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema que tira o sono de Blairo Maggi. E aí, só complementando aqui, Maggi ainda buscava fazer com que a investigação envolvendo a suposta compra de vaga no Tribunal de Contas de Mato Grosso fossem remetidas para a Justiça Eleitoral. E aí, a maioria das pessoas sabe disso, mas relembrar não custa nada. Maggi é acusado de ter envolvimento em uma suposta compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado em 2009. Na ocasião, o então deputado estadual, Sérgio Ricardo, teria pago R$ 4 milhões ao conselheiro aposentado, Alencar Soares Filho, em troca da possibilidade de ocupar a cadeira dele lá na Corte de Contas. E para descaracterizar o ato ilícito, Alencar teria devolvido a mesma quantia a Sérgio Ricardo, dinheiro oriundo de uma factoring com intermédio do ex-secretário de Estado, Éder de Moraes, e aval do então governador Blairo Borges Maggi. E aí é o seguinte, a gente falou em R$ 4 milhões aqui. Lá na denúncia de Silvão Barbosa, essa vaga aqui acabou custando R$ 12 milhões. E isso daqui é o que mais preocupa o ex-ministro Blairo Maggi. E aí, a gente, sobre essa questão aqui de compra de vaga no Tribunal de Contas, não custa nada repetir, uma declaração que já foi publicada por toda a imprensa de dias atrás, uma declaração do ex-presidente da Assembleia, deputado José Riva, que foi o todo poderoso em Mato Grosso por mais de 20 anos, dizendo o seguinte, olha, ia para o Tribunal de Contas quem tinha dinheiro para comprar a cadeira. Vamos então para mais... Por favor, quer complementar, professor? A gente fica até assustado com esse tipo de declaração, né? Mais uma vez a população aí se assusta e não sabe mais em que acreditar, né, Lúcio? Em quem, na verdade, não é nem acreditar a palavra certa, em quem confiar. É, aí a gente só lembra o seguinte, né? José Riva diz com todas as letras que ia para o Tribunal de Contas quem tinha dinheiro para comprar a cadeira. E aí é o seguinte, o Tribunal de Contas existe para quê mesmo, professor Lundberg? O senhor não respondeu a pergunta lá da arrecadação, mas essa aí o senhor pode responder. Me ajuda aí. Para fiscalizar, para acompanhar o poder público. E é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Para fiscalizar a correta aplicação... Dos recursos. Do dinheiro público. Exatamente. Ponto. Pois é, e lembrando que uma época a gente conversando, acho que foi no Jornal do Meio Dia, com técnicos, né, do Tribunal de Contas falando o quanto era importante que não tivessem essas indicações políticas para um órgão, como um órgão de controle, como o Tribunal de Contas até mesmo, para passar a credibilidade necessária que o Tribunal precisa para a população, para a sociedade era importantíssimo que não tivessem essas indicações. Por exemplo, os conselheiros substitutos, eles chegam ao cargo por meio de concurso. Eles não devem satisfação, não devem obrigação para ser o ninguém. Não foram lá na factory do fulano, do beltrano, levantar dinheiro, que depois acaba virando propina, né, para poder comprar um cargo público, porque eu não estou afirmando isso. Essa é a denúncia que existe. Se o Val Barbosa falou isso, José Rivo está dizendo a mesma coisa, né, e os conselheiros substitutos, eles não devem nada para ninguém. Eles estudaram e passaram no concurso. Então, é o seguinte, não tem que ficar dando satisfação para esse ou para aquele. Quando vão analisar a conta de algum ente público, é uma análise mais técnica, pelo menos é o que a gente tem acompanhado. Não é isso? Eles não estão ali porque foram beneficiados por alguma atitude política de algum padrinho. E tem mais uma tarefa do Tribunal de Contas do Estado que eu gosto muito, que é aquela tarefa de auxiliar o gestor público, porque muitos erros cometidos pelo gestor são por desconhecimento, Lúcio. Então, é prática no Tribunal dos últimos anos de que há um auxílio direto dos integrantes do Tribunal de Contas para o gestor, seja ele municipal ou estadual. Você falava agora há pouco, Nayara, do ganha-tempo. Esse levantamento sobre as irregularidades no ganha-tempo, quem está pedindo as providências é o Ministério Público de Contas, para corrigir possíveis irregularidades e ilegalidades que ocorreram e que acabam sangrando os cofres públicos. E muito, né? Sangrando e muito. Lúcio, professor, antes do intervalo, eu quero voltar aqui ao GD, ao Gazeta Digital, a esta matéria sobre eleições 2020, a matéria da Thalita Amaral e do Pablo Rodrigo. O presidente da Câmara de Cuiabá troca a Rússia por Emmanuel Zinho. O presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Misael Galvão, do PSB, confirmou o interesse de deixar o partido, liderado em Mato Grosso pelo deputado estadual Max Russe, e se unir ao PTB do deputado federal Emmanuel Zinho. Entre os rumores que cercam a troca de partido, está a possibilidade de que Misael formar uma chapa com o grupo do atual prefeito Emmanuel Pinheiro para concorrer à Prefeitura da capital em 2020, sobre a mudança de partido e que deixaria o PSB ainda mais esvaziado, pois outros nomes também afirmaram recentemente ter interesse em deixar o partido. Misael afirmou que faz parte de um processo natural e que foi bem analisado. Por falar no presidente da Câmara, Misael Galvão, tem uma notícia aqui do poder legislativo da capital, que eu entendo que o registro é relevante, professor Inaiara. A Câmara Municipal de Cuiabá reduziu a sua folha de pagamento em R$ 60 mil no último mês. A medida foi necessária devido à lei de responsabilidade fiscal no que tange a gastos com o pessoal. O objetivo é cortar um total de R$ 95 mil. Importante isso, não é? Redução de gastos, não é? Muito importante. Diz que cortou no último mês R$ 60 mil e que a meta é cortar R$ 95 mil. Só tem uma perguntinha que precisa ser feita. A mesma Câmara Municipal que cortou no último mês R$ 60 mil de pagamento lá com os servidores, é a mesma Câmara Municipal que está brigando na Justiça para aumentar a verba indenizatória dos vereadores, que é de R$ 18 mil, quase R$ 19 mil, para R$ 25 mil. Vou fazer uma continha muito rápida aqui, Inaiara. R$ 19 mil para R$ 25 mil, R$ 6 mil, ok? Vezes 25 vereadores, 6 vezes 5, R$ 30 mil, 6 vezes 2, R$ 12 mil, é o jeito de eu fazer a conta. R$ 150 mil a mais por mês. E aí o quê? E aí economizou R$ 60 mil lá com os servidores por causa da lei de responsabilidade fiscal e tem mais R$ 150 mil que poderá vir a gastar com a verba indenizatória? Tem coisas que precisam ser melhor explicadas, não tem? Pode ser somado a isso tudo, Lúcio, aquela questão de compra de 32 carros para a Câmara Cuiabana. Não podemos esquecer desse detalhe. Parece que está esperando a licitação, exatamente. A locação é 32 carros. Acho que a redução de gastos com o pessoal é por causa da lei de responsabilidade fiscal, porque parece que lá na Câmara dinheiro não é problema. É, mas tudo que parece nem sempre é. Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente. Vamos aqui para as matérias nacionais falar que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado, aprovou ontem o projeto contra abuso de autoridade cometido por juízes ou procuradores. O texto pode ser votado ainda, na verdade, pode ser votado ainda no plenário da Casa. Depois, a proposta incluída no projeto, inicialmente conhecido como as 10 medidas de combate à corrupção, precisará voltar à Câmara, já que foi alterada pelos senadores na CCJ. O projeto visa combater situações em que o juiz ou procurador beneficia a si mesmo ou outra pessoa, prejudicando alguém por capricho ou satisfação pessoal ao direcionar um projeto. Por exemplo, pelo texto, o magistrado incorrerá em abuso de autoridade se proferir julgamento quando impedido por lei, atuar com evidente motivação política, expor sua opinião por qualquer meio de comunicação no meio do processo comandado por ele ou outro magistrado. Ele só poderá se manifestar por meio do voto ou decisão. Isso proíbe os magistrados de darem entrevistas sobre processos que ainda não foram concluídos. exercer outro cargo, só é permitido que seja professor além de magistrado, só é permitido então que ele ministre aula. Ser sócio de empresas pode ser apenas acionista, receber recompensa financeira, por exemplo, pela sua atuação em processos e esses são alguns pontos do projeto. Então, o Senado aprovou, a CCJ do Senado aprovou o projeto contra o abuso de autoridade praticado por juízes e procuradores. Já há algum tempo, mas há algum tempo mesmo, que os parlamentares discutem essa matéria. Já foi aprovado pela Câmara Federal, mas deve, como a Nayara já disse, deve retornar à Câmara Federal porque houve mudanças no texto aprovado na Câmara. Nesse caso, a Câmara terá que, novamente, debruçar sobre ela. Mas o grande detalhe aí, Nayara, é aquilo que todos nós já falamos, já comentamos. Quem que fiscaliza o julgador? Quem que fiscaliza o investigador? Num regime democrático e de direito, isso não pode ficar brechas, lacunas, Nayara. É necessário que haja um instrumento legal, moral, para que se coiba, veja, que se coiba o excesso. Não é impedir que o juiz desempenhe, com toda a sua independência, Lúcio, o seu papel, a sua função. Não é isso. Essa é a minha grande preocupação. Será que esse instrumento, depois de aprovado, vai servir para coibir, para impedir que, livremente, o juiz e o membro do Ministério Público possam exercer bem o seu papel? Veja, é uma pergunta. Eu não estou afirmando nada. Até porque eu sou partidário da ideia que deva, assim, existir instrumentos legais para coibir os excessos de autoridades. Isso é preciso termos. Está passando da hora e do momento. Infelizmente, ficou muito enrolação dentro do Congresso essa matéria. Já chegou a ser, quando ela foi aprovada na Câmara, pensou-se que ela seria automaticamente aprovada no Senado. E ela demorou um certo tempo. Até por questões da população, que começaram a questionar uma série de papel, uma série de questões com relação ao próprio Congresso. Aliás, se nós observarmos todas as pesquisas que envolvem a população a respeito da avaliação com relação ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai ficar lá embaixo. Só ganha dos partidos políticos. Em razão disso, o Congresso Nacional tem recuado em uma série de questões que deveria, sim, agir e agir rapidamente. Eu só tenho um aspecto aqui que eu gostaria de agregar às observações que o senhor acabou de colocar, professor. Eu concordo, eu concordo de que é preciso conter os excessos, quando eles existirem, do promotor, do procurador, do juiz, do desembargador, do ministro. Isso daí, ninguém pode discordar disso, porque ninguém está livre para cometer excessos, para ter um benefício e para causar prejuízo a alguém. Agora, a única coisa que a gente tem que lamentar nisso é a motivação. A motivação dos parlamentares, ela não é tão republicana assim. Esse projeto, desde quando começou a se falar em se aprovar esse projeto de abuso de autoridade, ninguém estava pensando nisso, professor. Lá em Brasília, os congressistas, ou pelo menos a maioria deles, não estavam pensando em conter possíveis excessos. Eles estavam pensando em colocar uma mordaça, em emparedar os magistrados, não é isso? Colocar uma espada em cima da cabeça deles. Por quê? Porque o judiciário tem incomodado e incomodado muito os corruptos lá em Brasília e no Brasil inteiro. Muita gente tem ido para a cadeia, o que não acontecia antes. Não tinha político preso, não tinha político com tornozeleira. E isso tem incomodado muito a elite política brasileira, ou para usar um termo que faz mais justiça, tem incomodado muito a banda podre da política nacional. Olha, e ainda o texto que foi aprovado, esse do, na verdade, do abuso de autoridades, também foi aprovado pela comissão, um texto que tipifica o crime de caixa 2 eleitoral e classifica a corrupção como crime hediondo. Só para complementar. E o relatório da Controladoria Geral do Estado apontou que a empresa que administra as unidades do Gane a Tempo teria fraudado o processo licitatório. Os detalhes com a repórter Nayana Bricá. As principais irregularidades são relacionadas às senhas, já que o contrato prevê o pagamento conforme a quantidade de atendimentos. Nós fizemos uma análise relacionada aos tempos de atendimento, onde identificamos que muitos serviços, uma série de serviços e muitas senhas, de acordo com o próprio nosso relatório, foram atendidas, foram registradas como atendimento em menos de 30 segundos. Alguns casos de 3 ou 4 segundos, inclusive. Outra irregularidade seria nas senhas computadas quando o usuário desiste do atendimento, somando um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais para o Estado. No nosso entendimento, a empresa tem criado situações para aumento do número de senhas, e esse número de senhas é o que vai ser utilizado para o cálculo do valor que é pago para a empresa pelo Estado. Então, é uma das principais, a principal irregularidade relacionada à culpa da empresa, ao fator da empresa estar infringindo algumas cláusulas contratuais. A empresa administra o Ganha Tempo desde o ano passado. O programa tem duas unidades aqui na capital, uma em Várzea Grande e em mais cinco cidades do interior do Estado. Segundo o relatório apontado pela Controladoria Geral do Estado, as irregularidades estariam acontecendo em todos esses locais. O edital exigiu uma determinada quantidade de atendentes e a concessionária estava disponibilizando uma quantidade inferior ao que o edital exigia, como mínimo. Então, isso caracteriza uma inexecução contratual, isso beneficiaria ela ao longo do tempo e provocaria um impacto muito grande ao longo da vigência do contrato. É só um exemplo. Outros exemplos é a questão dos encargos sociais, benefícios, que também ela projetou muito acima do que ela efetivamente estava gastando, dentre outras irregularidades. Mesmo com o relatório apontando um prejuízo de aproximadamente 400 milhões de reais a longo prazo, quem precisa de atendimento nas unidades sai satisfeito. Para mim foi ótimo. Foi rápido? Foi rápido. A senhora acha que desde que mudou, reformulou esse Ganha Tempo, melhorou? Melhorou bem, né? Quanto tempo que a senhora ficou entre espera e atendimento? Eu primeiro fui fazer uns documentos, aí faltou mais um, né? Eu fui em casa, busquei, já voltei, já entreguei. Para mim foi rápido. Mas tem serviço que é mais demorado, né? Meu foi questão de IPTU, foi rápido. Ótimo. Até aqui, das vezes que eu estou vindo aqui, tem sido ótimo. Não demora muito, é rapidinho. É? É. A senhora acha que mudou para melhor depois que essa empresa começou a administrar o Ganha Tempo, que reformulou? Eu acho que sim. Porque às vezes a gente ia lá no centro, né? E aí demorava muito. Aqui não, aqui. Das vezes que eu venho aqui, tem sido ótimo. Ela deu sorte, né? E uma outra denúncia que tem nesse caso aqui é de que teve fraudes, inclusive, no processo licitatório. A empresa que ganhou o certame licitatório fez declarações que depois foram checadas e não correspondiam à verdade dos fatos. Isso que começou, todo o problema começou lá no processo de licitação. A senhora aí dizia o seguinte, olha, estou satisfeita, foi rapidinho para atender, mas não foi quatro segundos, né? Não dá tempo, né? Esse grupo não é dos quatro segundos. Esse grupo não é dos quatro segundos. Lembrando que a nossa produção tentou contato com a empresa responsável pelo Ganha Tempo, mas não quis se pronunciar sobre o assunto. E só lembrando que o Ministério Público deve rescindir o contrato. E lembrando que no início desse ano, quem fez um alerta, quem fez um alerta aqui na TV Vila Real, fez isso no Jornal do Meio Dia, depois fez isso aqui no Notícia de Frente, há uns três meses atrás, foi a superintendente do PROCON e primeira suplente de deputada federal, Gisela Simona, ela apontou o dedo para esse problema, dizendo o seguinte, inclusive, que alguns serviços que estão lá no Ganha Tempo, terceirizados por um valor que é altíssimo, quase R$ 20,00 por pessoa atendida, esses serviços poderiam estar muito bem sendo executados por órgãos públicos que já estão na estrutura dos governos. Certo. Vamos então para o seu comentário, professor. Nayara, Lúcio e amigos telespectadores, A PEC 91 trata exatamente sobre a tramitação das medidas provisórias, que nos últimos anos, vem tido reclamações quase que frequentes por parte dos senadores, porque quando chega para o Senado apreciar e votar uma medida provisória, já está no prazo quase que esgotado. É bom lembrar que as medidas provisórias têm um prazo de 120 dias, quando chega a comissão especial, comissão mista, até ao plenário da Câmara e o plenário do Senado. São 120 dias. Caso, neste prazo, a medida provisória não foi sequer apreciada, ela vem a caducar, ou seja, vem a ser arquivada. Ocorre que essa medida provisória foi adotada pela Constituição de 1988. Ela tem um ponto que me chama muito a atenção e que é preciso. A medida provisória é um instrumento importante para ser empregado em situações de emergência e urgência. Vou repetir, amigo, a medida provisória é um instrumento importantíssimo para ser usada no caso de emergência e urgência. Ocorre, Nayara, que todos os presidentes da República têm utilizado da medida provisória de forma abusiva. Então, não estou falando apenas do governo Bolsonaro, mas de todos os governos que nós já tivemos. Foi assim com o governo Lula, foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Collor, foi assim com o Itamar Franco. Todos eles abusaram da medida provisória. Só que tem um detalhe, que é preciso a gente também observar. Os 120 dias são corridos. Essa PEC 91 deste ano distribui esse tempo para as duas casas. Por exemplo, 40 dias, a Comissão Especial tem 40 dias para avaliar o mérito e se ela é ou não constitucional. 40 dias. Depois encaminha para a Câmara, para o Plenário da Câmara, que tem, por sua vez, 40 dias para apreciar e votar essa medida provisória. Aí leva para o Senado, que tem um prazo de 30 dias. Caso o Senado modifique o texto aprovado pela Câmara, essa medida provisória volta para a Câmara, que tem, por sua vez, Nayara, 10 dias para apreciar e votar. É isso que defende a PEC. Só que tem um detalhe, amigos. 120 dias, o governo tem um prazo longo para trabalhar no Congresso Nacional para aprovar a sua medida provisória. Ok? Não deixar terminar os 120 dias para ela caducar. Só que ocorre com o texto dessa PEC, Lúcio, se caso a Comissão Especial não aprovou em 40 dias, a medida provisória caduca e o governo perde. É aí que está um grande problema jurídico com relação a isso. Porque, na Comissão Especial, Lúcio, 40 dias ela caduca se não for apreciada. Lá no plenário, 40 dias, lá na Câmara, 40 dias, se não for apreciada, ela caduca. Lá no Senado, 30 dias, se não apreciar, ela caduca. Ou seja, o governo tem três obstáculos para romper, Lúcio. E aí é uma questão, um impasse jurídico e que pode provocar diante dessa situação toda. Só para finalizar. Tem quatro obstáculos. Não é três. São quatro. O quarto obstáculo é o seguinte, é que se respeitarem as leis, não se pode editar uma segunda medida provisória sobre o mesmo tema. Exatamente. É isso? Exatamente. Foi o que ocorreu agora, muito recentemente. Mas não respeitaram, né? Não respeitaram. Certo. Professor, muito obrigada. Lúcio, muito obrigada. Ok. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a vocês de casa.